Então, você já está na aula 6 do nosso curso completo de alemão. E é isso aqui que você vai ver comigo no vídeo de hoje. Fala galera, eu sou o Rodrigo do canal Dóxico para Brasileiros e hoje a gente está aqui já na aula 6. E eu quero vir direto para cá, para a tela do meu computador, para eu te mostrar o que nós vamos ver hoje comigo. Olha só, nós vamos fazer exercícios de fixação. Por que, gente? Vocês sabem, eu sou professor há muito tempo e uma das piores coisas que você pode deixar para fazer é tirar dúvida só lá na frente. Então, a gente vai tirar dúvida desde já. Então, a cada poucas aulas nós vamos fazer algumas revisões para você entender se você está realmente conseguindo me acompanhar, tá? Mas não vamos revisar nada, nós vamos fazer exercícios de fixação, tá? Então, se você tiver alguma dúvida depois de fazer o exercício, deixa aqui embaixo no comentário, pode ter certeza que eu vou tirar suas dúvidas, entendeu? Vamos lá. Exercícios de revisão. Vamos começar? Atworte auf die Frage. Responda as perguntas. Númer 1. Wie heißt sie? Wie heißt sie? Isso aqui a gente já aprende na aula 1, lembra? O nome dela é Ana, olha só. Então, como é que a gente responde? Sie heißt Anna. Sie heißt Anna. Tem mais algum jeito? Tem. Sie ist Anna. Tá bom? Beleza. Ihr nome ist Anna. Então, sie heißt Anna, sie ist Anna. Ich bin Rodrigo, lembra? Ich bin Rodrigo ou ich heiße Rodrigo. Sie heißt Anna, sie ist Anna. Sehr gut. Kommst du aus Deutschland? Uma 2 agora. Número 2. Kommst du aus Deutschland? E aqui, olha, da informação de que você vem do Brasil. Então, nein, ich komme aus Brasilien. Ja? Nein, ich komme aus Brasilien. Super. Bist du verheiratet? Bist du verheiratet? Ja? É casado sim, tá vendo? Então, ja. Como é que eu falo assim? Ja. Ja. Ich bin verheiratet. Eu sempre vou dar só 1 ou 2 segundinhos, tá gente? Para o vídeo não ficar extenso. Então, você pausa o vídeo, como sempre. E tenta pensar direitinho, lembra das aulas, das suas anotações. Pega o caderno, essa é a hora de estudar. Tirar todas as dúvidas para a gente poder seguir sem nenhuma dúvida, tá ok? Número 4. Wo wohnen Marcos und Lara? Wo wohnen sie? Onde eles moram? Está ali a informação em São Paulo. Então, Marcos und Lara. Ou você poderia falar também o quê? Eles. Como é que fala eles? Eles moram, sie wohnen, em São Paulo. Bom, não vou escrever São Paulo. São Paulo, tá? Marcos und Lara wohnen em São Paulo. Sehr gut. Und, que pergunta é essa aqui mesmo, gente? Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Bom, o que significa? Como você está? Como você está? Pode responder de várias formas, né? Então, o bonequinho está bem. Você vai responder gut, danke. Ou, danke, gut, ao contrário. Ou, mia geht es gut, danke. Danke ou obrigado, né? Para deixar bonitinho. Tá bom, gente? Isso aqui, ó. Então, esse foi o número 1. Tá? Acertou? Errou? Escreve aqui embaixo. Quero saber como você está saindo. Quero saber se você está conseguindo me acompanhar. Tá bom? Vamos lá. Vamos para o número 2. Guto. Aqui tem algumas palavrinhas, né? Alguns cumprimentos. Auf Wiedersehen. Guten Abend. Hallo. Guten Morgen. Algumas imagens. Então, aqui é para a gente relacionar. Dá mais uma vez um pause aqui e pensa. Faz tudo direitinho e agora eu vou corrigir, tá? Então, o cachorrinho falando hi. Oi. Qual é o hi aqui? É o... Alô. É? Hallo. Hallo. Gut. E esse aqui? Esse aqui já está dormindo. Ele está dormindo aqui na lua. Então, você está dando tchau para ele na hora de dormir, né? Então, esse aqui é o... Guten Nacht. Faz um durma bem, né? Guten Nacht. Lembra de arranhar a garganta aqui, ó. Guten Nacht. Beleza. E esse daqui? Está acordando. Essa aqui está acordando. A gente vai falar... Guten Morgen. E a gut. Guten Morgen. Lembra de colocar a letra maiúscula aqui e aqui, tá? Gut. Essa pessoa aqui dando tchau, ó. Eles estão falando... Como é que se fala isso mesmo? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Gut. E essa menininha aqui dando boa noite, toda animada. Então, ela provavelmente não está indo dormir, né? Ela está chegando. Guten Abend. Guten Abend. Sehr gut. Conseguiram? Muito bem. Agora, ó. O exercício de gramática. Conjugação de verbo. Gente, é... Para vocês... Se vocês não lembrarem como é que conjuga verbo, tem um vídeo. Vou deixar aqui embaixo na descrição, tá? No final, eu falo um pouquinho disso também. Vou deixar aqui embaixo na descrição, aqui em cima nos cards, os vídeos sobre... Sobre isso aqui, tá? Sobre conjugação de verbo. O vídeo sobre conjugação de verbo. Vai estar aqui embaixo. Então, como é que eu faço? Aqui estão as possíveis formas que vêm aqui. Então, du trin... Du trinkst milch. Du trinkst nicht gerne milch. Ou seja, você não gosta de beber leite. Né? ST porque o du tem que ver com ST, tá? Os verbos regulares, né? Eu canto uma música. Listo claro? Número 3. Wir spielen... Wir spielen... Wir spielen Karten. Nós... Nós jogamos Karten. Gut. Beleza. Vier. Die Kinder. Die Kinder... Schreiben... Einen Brief. Vamos lá. Por que que é Schreiben com a N aqui? Por que que não é com T? Por que que não é com E? Porque die Kinder são elas, as crianças. As crianças estão escrevendo uma carta. Ou escrevem uma carta. Ou vão escrever uma carta, tá bom? O presente, em alemão, ele pode significar os três. Depende um pouco do contexto, né? Se você quer dizer realmente o presente, né? Eles fazem... Ou pode ser o futuro também. Se você disser assim, ó... As crianças schreiben einen Brief. Elas escrevem uma carta ou elas vão escrever uma carta. Tá bom? É... Número 5. Er kommt... Eu já falei, né? Er kommt aus Frankreich. Er kommt aus Frankreich. Er... E. Muito fácil, né? Beleza. Com ir, a gente também coloca o... T. Sehr gut. Er kommt aus Frankreich. Quer dizer, ele vem da França. E kocht ihr gerne. Esse gerne aqui, ele significa... Pode traduzir mais ou menos como gostar. Então, vocês gostam de cozinhar? Kochen é cozinhar. Vocês gostam de cozinhar? Escreve aqui embaixo. Ja, ich koche gerne. Oh nein, ich koche nicht gerne. Númer 7. Er... Zuhause. Er... Também é ele, ó. Então, er bleibt zuhause. Er bleibt zuhause. Sehr gut. Númer 8. Peter als gerne. Também é ele, né? Normalmente seria o quê, gente? Aqui nesse caso. Normalmente seria só um T. Mas olha só como é que ele fala que está errado. Por que que está errado? Quando a gente tem um T, quando a gente termina... Quando a raiz do verbo termina com T, isso vai estar no vídeo bem explicadinho sobre verbo de no presente, tá? Quando a raiz do verbo termina com T, a raiz é quando a gente tira o EN, olha lá. Terminou com T. A gente precisa colocar um Ezinho. Senão ficariam dois T's. É difícil de falar. Arbeit. Por isso a gente coloca aqui um E. Arbeitet. Peter arbeitet als gerne. Peter arbeitet als gerne. Não é só o T. É o T ou o D, tá bom? Numa neum. Du, formal, a du, gest, nach Hause. Você vai para casa. A frase de cima significa... O Peter trabalha com um garçom. E a de baixo, você vai para casa. O senhor acha isso bom? Como é o senhor, é o Z maiúsculo, é EN. Igual a gente aprendeu assim, ó. Wie heißen Sie? Boheir kommen Sie? Bovonen Sie? Era sempre com EN. Lembram disso? Que a gente está falando formalmente aqui. Eu não estou falando do, tá? Se fosse do, seria ST. Beleza, galera. Muito bem, ó. Ja, nein e doch. Lembrando que também tem vídeo no canal sobre ja, nein, doch. Vídeo exclusivo só para isso, tá? Então, você aprendeu isso na aula 4 ou 5. Mas, se você não lembrar, assiste o vídeo completo sobre isso. Que vai ser mais fácil de você estudar isso especificamente, tá bom? Então, ó. Númer 1. Sind das deine Kinder? Ja, nein ou doch? Aqui está dizendo que não é, tá vendo? Pode encurtar. Ok? Dizem que não são seus filhos, né? Então, você vai falar, Nein. Eles sind nicht meine Kinder. Né? Beleza. Númer 2. Herr Müller. Não, aqui, ó. Herr Müller kommt nicht aus Berlin. Oder? Esse oder aqui significa, né? O Herr Müller não vem de Berlim, né? Aqui, ó. Não vem mesmo. Ele vem da Suíça, tá vendo? Então, olha só, gente. Presta atenção. Essa pergunta é positiva. Lembra disso, né? Então, é ja ou nein. No caso, nein. Essa pergunta é negativa. Tá vendo? Tem um nicht nela. Se fosse uma resposta sim, seria doch. Mas, como é negativa mesmo, é nein. Nein é sempre nein. Isso não tem dúvida. Se for negativo, é... Se for uma resposta negando, é nein. Beleza. Ist das nicht... Ist sie, né? Ist sie nicht geschitten? Ela não é... Divorciada? Doch. Doch. Ela é geschitten. Tá vendo? Ela não é divorciada, não? Tá vendo? Nichts aqui, ó. Tem dois nicht, ó. Ela não é divorciada? Doch, ela é. Tá vendo aqui o anelzinho quebrado? Doch. Ela é divorciada. Doch sie ist geschitten. Tá vendo? E geht es dir nicht gut? Tem mais um nicht aqui, ó. Gibt es dir nicht gut? Doch. Mir geht es gut. Tá vendo? Então, quando que a gente usa o doch? Quando a pergunta tem um nicht ou um kein. A pergunta tem um nicht. Então, a resposta, se for sim, não é ja. A resposta, se for sim, é doch. For não, é nein. Tá bom? Beleza. Lembrando, está tudo explicado no vídeo. Agora, isso daqui é simples. Mas, como se chama, qual, como se fala esses números aqui? 45. Lembra? Pause aqui, vai estudar como é que falam os números. É, a gente aprendeu os números até 100. Lembra? Então, teoricamente, é só fazer o quê? Vamos lá, ó. 5. Und. 40. Já? 45. Ofere, certinho. Muito bom. Como é que se escreve esse aqui? Pensa aí. Primeiro, o 4, né? E depois, o 10, olha lá. 40. 40. Boa. E esse daqui, ó. 9, depois o... Und. 9 und 20. 9 und 20. Beleza? Tem vídeo de número também, gente. Tem vídeo de número até 1 milhão. Então, você... Vou deixar aqui embaixo também. Tá? Muito bom. Muito bom pra você aprender os números. Se você tiver qualquer dúvida lá, tá explicado tim-tim por tim-tim. Bom? Então, ó. 97. 97. 7 und 90. É 7 e 90. E o 61? Ó. Cuidado aqui, tá? Porque aqui não é 1. 1 é 1. Mais o... 21, 31, 41. Nananana. É só o 1. Sem o S. 1 und... 60. Também não é 60, lembra? É só 60. Sem o S aqui dos X. Tá bom? Beleza, galera. Então, olha só. Minha dica pra vocês é... Tá com dúvida? Escreve aqui embaixo. Tira a sua dúvida agora. Tira a sua dúvida agora. Se não, vamos chegar lá na frente. Vai ter tanta dúvida que você vai querer desistir. Então, não faz isso. Tira a sua dúvida agora aqui nos comentários. Eu vou te responder. Eu te garanto. Tá? Se não for, alguém vai te responder. Mas, provavelmente, vai ser eu. Tá bom? E... Estado civil em alemão. Isso aqui são os vídeos que você vai ver se você tiver alguma dúvida. Estado civil em alemão. Tá aqui, mas eu vou deixar na descrição. Tá vendo? Essa é a capa. Família em alemão. Nós também já aprendemos. Tá aqui. Essa é a capa. Profissões em alemão. Tá aqui. Essa é a capa. A diferença entre Janan e Dor. Não deixei aqui o link. Mas, vou deixar na descrição. E os números em alemão. Tá bem? Isso também é importante você rever. Irmão, até os 100. Tá bom? Gente. Vielen Dank. Se você achou útil esse vídeo, considere se inscrever no canal. Não deixe o seu like. Ative as notificações. E... Muito obrigado por ter assistido até aqui. Clica nesse vídeo aqui. Tem muita coisa legal pra você lá também. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Auf Wiedersehen. Tchau. Tchau. Tchau.